Zilu enfrentando muitas dificuldades. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Zilu fez uma postagem que retrata bem o momento em que ela está vivendo. Todo mundo sabe toda a problemática que Zilu está enfrentando praticamente sozinha. Então, ela fez essa postagem aqui de Nathanael Underline, professor, que diz o seguinte, resiliência é passar por momentos difíceis e não perder a fé. É entender que tudo tem o seu tempo e nada acontece por acaso. É tirar lições de tudo que nos acontece. É entender que Deus está no controle de todas as coisas. É orar e confiar que tudo vai melhorar porque vai. Então, é nesse propósito em que ela está envolvida de que ela tem que sair do Brasil e deixando a família dela mais estabilizada, mais tranquila, com a vida mais organizada, porque ela confia muito em Deus e ela sabe que ela vai conseguir. Deixe aí o comentário de vocês. Deixe aí. Obrigado.